Olá pessoal, eu sou o Patrick, prefeito da nossa querida e amada Serro Azul, capital nacional da Tangerina Poncã. Estou aqui hoje para dizer que Serro Azul tem um representante forte na Câmara Federal que trabalha por nós, trabalha pelo nosso povo, pela nossa terra e pela nossa gente. É o nosso deputado federal Toninho Wanchester. Sua atenção é sempre muito especial para com toda a nossa população, além do seu projeto de lei que reconheceu Serro Azul como a capital nacional da Tangerina Poncã, já destinou para o nosso município uma moto niveladora, caminhão basculante, retroescavadeira, ambulância, pavimentação asfáltica, além de recursos para custeio e atendimento à saúde de toda a nossa população. E olha gente, e vem mais por aí. É parceria que dá certo e precisa continuar. Toninho Wanchester, o trabalho que resolve.